A Códia apresentou para o Brasil o New Fiesta, todo mundo gostou. E você acabou de ver em nosso programa o release deste carro, é maravilhoso, né? Quer ver de pertinho? Vem para a Ford Tempo. O Bueno está aqui com toda a sua equipe para te apresentar em detalhes esse carro lindo, né, Bueno? Lindo, maravilhoso, moderno. Moderno. Esse carro é tudo de bom. Ele é fantástico, tem um conceito, gente, olha, maravilhoso. As linhas, a frente, a grade lateral esticada, linda, linda, linda. A grade frontal quer dizer esticada, linda. Você vai amar este carro. Eu quero saber mais dele. Fala dele para a gente, Bueno. Ele tem um conceito novo de motor, um motor de 130 cavalos, na versão 1.6. Ele tem duplo comando, ele tem cabeçote e bloco de alumínio e é um carro perfeito. Na categoria deste carro, ele é o mais seguro de todos os seus concorrentes. Ele ganhou vários prêmios, né? Especializadas, inclusive, de maio, trouxeram ele, realmente, sendo o carro mais seguro do Brasil nessa categoria. E olha só, eu sou alta, gente. Eu tenho quase 1,80m, eu posso entrar nesse carro e eu não vou, de repente, bater a cabeça no teto, não. Olha só, ele também é um carro super confortável, independente da altura da pessoa. É um carro que você vai se apaixonar. A dirigibilidade dele também é fantástica, né, Bueno? Isso. Ele é um carro que, quando você se sente bem no volante, ele é um carro muito veloz, muito seguro, muito funcional. Volante com todos os instrumentos que você precisa realmente na mão. E temos também a versão com o câmbio automático, em seis velocidades, que traduz no nosso New, hoje, o melhor câmbio do Brasil, transformando esse carro também no mais econômico. E o grande diferencial, que é o motor em alumínio, né, que a Ford traz, né? Motor em alumínio. Nós temos três anos de garantia e não percam de vista. O carro mais seguro do Brasil, seis airbags, ABS, ABD. Você hoje não precisa mais fazer prova de rampa. O carro para sozinho na subida, para sozinho na descida. Ele faz tudo por você. Afinal, são 18 anos no Brasil, atingiu sua maioridade, completando 18 anos. E realmente, se modernizou, ele cresceu, ele evoluiu muito, né? Esse New Fiesta é um carro que você precisa ver de perto, vai se apaixonar. Tem todas essas coisas aqui, você está vendo o prata, mas tem o branco que está lindo, o vermelho maravilhoso. E tem muito mais também, eu quero te apresentar, que a gente vai apresentar agora, né? Outro lançamento. Vamos dar uma passadinha no New Fusion. Nossa, que carro lindo, hein, Bueno? É, esse é o novo Fusion, esse é o objeto de dizer um carro que todo brasileiro gostaria e mereceria ter um. Inclusive você. Sim, esse carro é lindo demais. Se você ver de perto, você não vai acreditar, porque olha, as linhas robustas, né? Renovou. Realmente a Ford vai deixar as ruas do Brasil muito mais bonitas, exibindo esse conceito de carro com tecnologia, segurança. Tem muita tecnologia neste carro, né, no Fusion? Muita tecnologia, ele tem tudo que um carro, no triplo do preço dele, tem. Então ele tem um custo-benefício muito grande, ele tem todos os acessórios que você imagina que um carro possa ter. Olha, é fantástico, é um sonho de consumo e que você pode realizar, porque a Ford deixou esse carro acessível em relação a outros carros na categoria, você vai se surpreender com o preço. Venha para a Ford, tempo, consulte mais, pode fazer um test drive. E eu quero te mostrar também a EcoSport. Ai, que design, que linda! É um carro muito bacana, que faz um enorme sucesso. Já tem gente vendo o porquê. É um carro que caiu no gosto do brasileiro, né, Bueno? Esse é o carro que todo brasileiro quer ter um. É um carro muito desejado. Nós tivemos muito problema de abastecimento, o mercado ficou esperando o carro, tinha fila de espera. Fila de espera. Mas a boa notícia é que agora ela tem, além do preço muito acessível, ela tem disponível a pronta entrega. Tem stop. Esse carro é completo, ar, direção, vidro, trava, som, sistema SYNC, completinho, completinho para você, a partir de R$ 57.900. Olha, é um encanto, tá, gente? Você vê pelo design, ela é alta, é um carro que chama atenção nas ruas, tem várias cores, como o Bueno acabou de dizer, tem a pronta entrega. Venha ver, traga sua família sem compromisso, tem consultores de vendas especializados na Ford Tempo, né? Isso. Vale a pena uma visita, né, Bueno? Vale a pena uma visita, vale a pena o test drive. Esses modelos que a gente mostrou, inclusive, tem aqui disponível para o test drive. Tanto o New Fiesta com o câmbio automático, a EcoSport tem, o Fusion tem. Vem, não precisa acreditar no que nós estamos falando. Vem aqui, faça o test drive e comprova. E olha, as taxas são especiais, certo, Bueno? Taxas especiais, condições de pagamentos especiais. E o seu carro usado também pode entrar na troca, de repente, de um New Fiesta, você merece, né? Então, vem para cá, tem três lojas Ford Tempo para a gente, né? Nós estamos aqui na Moraes Salles, 3344-5500, em Jomboi do Lope, 375 e em Dayatuba. Getúlio Vargas, 3138, 2107, 7000, a sua terra. Consulte mais, é Ford Tempo sempre trazendo grandes vantagens e muita novidade para você. Agora vamos conferir os seminovos aqui do grupo Ford Tempo, isso mesmo. E nós estamos aqui na Avenida Moraes Salles, é isso? Nós estamos na Tempo da Moraes Salles. Olha, uma loja linda. E comprar um seminovo, gente, é mais do que ver a estética do veículo. Você tem que ver a procedência, a origem desse carro, a qualidade desse automóvel e o preço, é claro, que você preza muito. E por isso que nós conseguimos as melhores ofertas e as melhores lojas, como a Ford Tempo. Agora, Bueno, vamos começar com chave de ouro, né? Este carro é lindo. Essa Ranger, além de muito bonita, ela é muito bem conservada. Uma Ranger Sport 2009, ela está de 37,490 por 36,990. Ela tem 39 mil quilômetros originais, ela tem ar, direção, vidro, trava, roda, muito bem conservada. Com uma pequena entrada de 16,990, você paga 48 de 629 por mês. Olha, a garantia de procedência, é um carro que tem origem, você sabe de onde ele veio. E tem também a garantia do grupo Ford Tempo, né? Isso, nós entregamos veículos conservados, revisados, com garantia de motor e câmbio. E tem um diferencial também da garantia que você estava me explicando, que além dessa garantia de 90 dias motor e câmbio, tem a garantia especial do grupo. É, nós oferecemos garantia de procedência do carro pela vida inteira. Se em qualquer momento aparecer uma multa, uma restrição judicial, alguma coisa, vem para tempo, que a tempo garante. Está vendo? Qualidade e procedência. Agora, vai escolher o seu carro, aproveita, porque tem grandes ofertas e oportunidades como este Astra aí. Astra Sedan Adventure 2009, quilometragem baixa, 47 mil quilômetros, ar, direção, vidro e trava, um carro completinho, motor flex. Nós estamos fazendo 26,900 com 11 mil de entrada, 48 de 499. Olha, o preço à vista é bom e tem o preço financiado também, o valor financiado que você pode vir negociar. Aí você fala, Vanessa, mas esses carros são impecáveis, eles aceitam o meu carro como parte de pagamento? Aceita, Bueno? Aceita o seu carro usado como forma de pagamento. Uma ótima avaliação do mercado. Uma ótima avaliação e esses planos são sugestivos. Pode ter mais entrada, menos entrada, vem que a gente negocia sempre. Vem que sai negócio, tá legal? E não termina por aí, não. Tem um carro que é praticamente zero quilômetro, né? Um Grand Siena 2013, com 15 mil quilômetros, único dono, ainda em garantia de fábrica, de tão novo que ele é. Esse é um Siena Essence com câmbio Dualogic, ar, direção, vidro e trava, airbag duplo, som de fábrica, rodas de liga leve. Esse é um carro prontinho pra você e novinho. Estamos de 41,990 por 40 mil e 500 e você ainda ganha a transferência grátis. Isso mesmo! Se você mora em outro estado, vale a pena você sair de onde você mora? Vira aqui, olha, conferir os seminovos da Ford Tempo porque são carros de qualidade. E se você mora fora, fechar negócio, acompanha o nosso programa, transferência grátis. Você mora em Campinas ou ao entorno aqui na região, vem, fecha negócio, tanque cheio grátis, é isso? É isso! Bom demais, viu, Bueno? E tem mais ofertas, né? Tem mais ofertas. Vamos lá, vamos ver esse carro lindo, lindo. Fala dele pra gente. Um Peugeot 408 completo com câmbio automático, ar, direção, vidro, trava, airbag, ABS. De 51,990 por 49,990. O sugestão, 19,900 de entrada e 48 de 869. Tá vendo? Ele deu uma sugestão pra você, mas você pode vir pra loja negociar. De repente você tem menos pra dar de entrada ou você tem mais. Aí vai por sua conta. Venha negociar com um grupo, né? Venha negociar com os consultores da Ford. Você vai realmente ficar surpreso. E tem mais carros aqui no pátio. Inclusive, se você quer ver outros carros aí no conforto da tua casa, pode ver outros carros com fotos em alta definição, com a qualidade, com a garantia da Ford Tempo no site clicarseminovos.com.br. Tem variedade lá pra pessoa ver no conforto da casa, né? Muitos carros de valores e anos diferentes, completos ou simples. Sempre haverá um que cabe realmente no seu gosto. Clicarseminovos.com.br. Vai lá, entra na pasta da Ford Tempo que você vai fazer um ótimo negócio. Tem várias opções pra você, tá legal? Então, nós estamos aqui. Vamos repetir o endereço. Nós estamos aqui na Tempo Ford da Moraes Salles. Eu tô aqui na Avenida Moraes Salles, do lado da ponte do Iguatemi. Não tem como errar. E tem outras lojas também, né? Temos uma unidade na João Boi do Lope 375 e uma em Dayatuba. Presidente Vargas 3138. Passa um telefone pra gente dessa loja que nós estamos. Nós estamos aqui no 3344-5500. Conferiu o Ford Tempo. Muita qualidade pra você.